1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 3, 4, 5 4, 5 5, 6 5, 6 7, 7 8, 9 Oi gente, tudo bem? Tudo! Vai começar? Bora! Então vamos lá? Aê! Eu vou falar aí! Tá bem chovinha! Adela tem chovinha! Aê! Muito obrigada! Agora eu vou tocar O de Alegria do Beto! Vou deixar o Senhor! Eu vou mão pra cá! Aê! 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 Quero que eu quero fazer! Aê! Olha aê! Que eu quero dar! Agora eu vou tocar a música do Sapo Corujo Vocês estão gostando? Vocês querem mais? Agora para alegrar mais o dia de vocês, a gente vai dançar hip hop Aê! Então vocês vão gostar A Sara e a Sofia estão fazendo seu show particular aqui em Jandira Espera aí, vai atrapalhar os microfones aí? Não? Vai tirar, vai tirar, vai lá Vai na equipe Pode tirar, pode tirar Já tem aí Esse aí é o Vladimir Aê, Vladimir! Aê, Vladimir! Parabéns! Tem mais cabelo que juízo Vamos lá, Sara e Sofia com Hip Hop Aê, Vladimir! Aê, Vladimir! Amém. 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 A gente quer aproveitar e agradecer o Encena Brasil pela oportunidade de estar aqui no palco dançando com vocês E também queremos agradecer a Isa C.F. por esse show maravilhoso que teve dois dias Muitas atuações, muito incríveis E gente, segue nosso Instagram, nosso Facebook, que é tudo Sarah e Júlia Sofia Motou Todas as redes sociais são Sarah e Júlia Sofia Motou TikTok, Snapchat E não se esqueça que lá atrás tem um caderninho pra vocês deixarem escrito tudo o que vocês gostaram O que vocês mais gostaram, o que vocês mais adoraram, tudo o que vocês acharam de legal de estar aqui E agradeço muito pela oportunidade E também agradeço pra minha mãe, que sempre está correndo atrás dos meus sonhos E agradeço a todos vocês, a Rômula Té e a Lisa, que veio ver a gente Muito obrigada Tchau, gente Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau